Olha, você pode até não gostar de mim, mas fazer isso é sacanagem. Tô aqui pra falar uma coisa muito chata, que me deixou assim... Sei lá, sem palavras. Você que me acompanha há um tempo já deve ter percebido que aos poucos eu fui mudando o foco aqui do canal. E não, porque eu não acredito nas dicas. Eu adoro ser chamada de rainha das dicas, ter dica pra tudo. Adoro as dicas. Mas já há um tempo eu venho me questionando se só as dicas funcionam e a resposta é não. Não adianta ter uma dica só que funciona pra resolver um problema específico. Aquele problema pequeno daquela vez, daquela data. E por que que não adianta só a dica? Ai, Flávia, quer dizer que as dicas que você ensinou, dica pra tirar mancha de gordura, a dica misturinha pra tirar mancha de mofo bolor, que é um sucesso aqui no canal e tudo mais, isso aqui não serve pra nada? Não, não é. Ela resolve aquele problema daquela hora, aquilo que aconteceu naquele momento. Mas ela não resolve a tua vida como um todo. E ao longo dos anos, eu vi as pessoas falarem, julgarem, apontarem o dedo pros outros por causa de dica. E eu realmente tô cansada de ver gente julgando as outras porque fala que ela tem a casa mais limpa, ela é mais limpa, aquela outra é porca, ela é desorganizada. Ficar julgando, apontando o dedo pra isso. Que coisa chata, que coisa feia. Mas não é porque eu comecei a falar isso que eu realmente merecia o que aconteceu, né? Eu sei que teve muita gente que parou de assistir o canal por causa disso. E até aí, cada um, né? Ninguém é obrigado a assistir. Cada um faz aquilo que acredita, faz aquilo que faz sentido, né? Pra vida. Mas, né? Cada um com a sua consciência. Mas fazer o que fizeram é uma baita, uma sacanagem. O que aconteceu? Desde o final do ano passado, eu venho recebendo mensagens preocupadas de pessoas que me acompanham porque foram impactadas com uma notícia de morte minha. Pegaram a minha foto de perfil e colocaram nas redes falando que eu tinha morrido. E se eu morri, esqueceram realmente de me avisar. Eu posso ter morrido no sentido anterior, ter mudado minha vida, mudei de casa, tô aqui numa nova fase, fazendo conteúdos novos pra vocês. Aliás, esse ano tem muita coisa diferente, tem muita coisa poderosa, mas, né? Morrer, não, não morrer. Tô longe de ter morrido, né? Não morrer. Muita gente minha, conhecida, amigos, ficaram assim, passados e preocupados. Então, nesse caso, eu fico pra morrer porque em busca de cliques, pessoas na internet fazem isso. Plantam mentiras em busca de sensacionalismo e mexem com a vida das pessoas. Quantos casos nós vimos aí no final do ano e tudo mais? O que que, né? Quantas coisas aconteceram? Triste. Muito triste. Triste constatar que tem gente que é assim. Então, eu vim aqui fazer esse esclarecimento que se eu morri, não me avisaram. Ou pode ser que você não curte mais os vídeos, não apareça mais pra você no algoritmo, né? Mas, se você tá aqui comigo, tá me acompanhando, você vai se dar bem. Porque esse ano é o ano onde você vai mudar a sua vida de uma vez por todas comigo. E você não perde pra você no algoritmo e você não perde pra eu esperar. Um beijo.